Muito bem-vindos a mais um vídeo do Revalidei USA. Hoje, mitos e verdades. Meu nome é Leonardo Queeres, eu tenho meu consultório aqui em Charlotte, na Carolina do Norte, e hoje eu vou falar a respeito da necessidade de falar inglês para revalidar o seu diploma. Existe muita discussão a respeito do assunto, tem gente que fala que você precisa ter um inglês fluente, tem gente que fala que você não precisa saber falar inglês. Eu vou passar para vocês aqui a minha experiência e a experiência de colegas, vários colegas que eu já entrevistei ao longo do processo de revalidação e dividir com vocês um pouquinho tanto da minha experiência quanto da deles. É o seguinte, se você acha sinceramente que você vai chegar aqui nos Estados Unidos para revalidar o diploma sem falar inglês, na minha humilde opinião você está redondamente enganado. Uma coisa é você ter um inglês limitado. Outra coisa é você não saber falar inglês. Ah, mas eu conheço alguém que passou numa prova do Board e na prova do TOEFL e nem falava direito. Eu também conheço. O que acontece é que a prova do Board e do TOEFL é apenas uma etapa. Uma etapa e, infelizmente, uma etapa muito pequena do seu processo de revalidação. É uma prova e o momento acabou, você está fazendo na tela do computador. Agora, o processo como um todo, você vai ter que passar por uma entrevista e você vai ter que demonstrar, sim, capacidade de comunicação na língua inglesa. Depois da entrevista, você vai ter que fazer provas na faculdade e interagir com professores, com pacientes, com colegas. E você vai precisar, sim, saber se comunicar em inglês. Eu não estou falando que você precisa ter inglês perfeito. Não. Até hoje eu estou aqui, moro já há mais de oito anos nos Estados Unidos e até hoje o meu inglês não é perfeito. De fato, de fato, até um pouco engraçado, mas a minha filha tem seis anos hoje, desde os quatro anos ela já corrige o meu inglês, tanto a gramática quanto a pronúncia de algumas palavras que eu faço. Então, o meu inglês não é perfeito. Não acredito, não acho que seja perfeito porque não é, mas eu tenho a capacidade de me comunicar. Quando eu estava na faculdade, uma das minhas colegas que passou comigo no programa de dentistas estrangeiros, ela acabou ficando para trás. Não sei exatamente o porquê, mas eu sei que a comunicação dela no inglês estava um pouquinho deficiente, ela tinha um pouquinho de dificuldade. Claro que pudesse ter outras coisas também envolvidas. Então, chegar para você falar que você pode revalidar o diploma sem falar inglês, eu acho que é uma tremenda de uma irresponsabilidade. A outra experiência de alguns colegas, não só de uma, de alguns colegas que eu entrevistei, é que o inglês era limitado quando saiu do Brasil e veio para cá. Essas pessoas já se formaram e já conseguiram emprego, mas elas também foram unânimes em falar que, vamos dizer assim, apanharam um pouquinho no processo porque o estudo na época ficou um pouquinho mais comprometido, tinha que se esforçar um pouco mais e também a comunicação com os pacientes era um pouquinho mais difícil. Claro que com o tempo as pessoas aprendem e conseguem dominar a língua inglesa a ponto de não terem mais tantos problemas. Mas elas tinham sim uma base de inglês, só não eram inglês de alto nível. Então, para resumir aqui para vocês, é mito, é mito que você vai chegar aqui nos Estados Unidos sem falar inglês e vai revalidar o seu diploma, vai fazer tudo sem falar inglês. É mito. Agora, é verdade que você pode sim, com o inglês de certa forma limitado, sem ser fluente, conseguir passar no seu processo, conseguir revalidar o diploma. E digo mais aqui para vocês, digo mais para vocês, se você está competindo com nível de pós-graduação, provavelmente o nível de inglês esperado vai ser um pouquinho maior do que o nível de inglês para um programa de dentistas estrangeiros aqui nos Estados Unidos. Essa foi a minha experiência de vários colegas que eu já conheci e já conversei a respeito do assunto e quero trazer isso aqui para vocês, deixar bem claro que é sim possível, mesmo com o inglês limitado, mas você vai sofrer um pouquinho mais nessa sua caminhada.